O desaparecimento do meu celular é uma coisa bastante grave. E se eu denunciar a vocês por roubo, ninguém vai para orfanato nenhum, e sim para um reformatório. Dona Carmen, eu achei o seu celular, mas é que ele tá com uma aparência meio diferente. O que é isso? É, eu encontrei assim. A sua cabeça vai ficar como esse celular, você tá entendendo bem. Você não se atreva, Carmen. E você vai cuidar dos afazeres dessa casa, que é pra isso que você está sendo paga. O meu trabalho é cuidar das crianças, e é isso que eu tô fazendo. E você não fale comigo assim, entendeu? Bom dia. Bom dia, subsecretária. Nós estamos aqui no meio de uma dança. Uma dança espanhola. Noções de dança espanhola pra essas crianças. Veja que coisa mais linda. Olé! Alguém tem uma camisa de força? Chega de dança, dona Carmen. Eu vim aqui pessoalmente conversar com a senhora, porque o assunto é muito delicado. Me dê um segundo, por favor. Crianças fora daqui já. Não, senhora. Eles podem e devem ficar. O assunto é extensivo a todos eles. Ah, mas é claro. Perdão, perdão. A subsecretária veio até aqui dizer pra vocês... Pra que orfanato vocês vão ser transferidos? Não é a subsecretária. Não é. Eu vim aqui pra informar que a sua nomeação pro cargo que vem ocupando já não tem mais se feito. A senhora não é mais a diretora desse orfanato. É... O quê? Eu quero uma explicação agora mesmo! Isso é claro. O senhor Pedro Veiga, na verdade, se chama Felipe Mendes Ayala. E é um impostor. O quê? O que a senhora ouviu? Ele se fez passar pelo senhor Pedro Veiga, mas ser um farsante. Sendo assim, a denúncia por ele feita não tem mais efeito. Mas isso é praticamente impossível. Esse pé do Felipe não importa. Como pode ter me enganado esse tempo todo? E vocês parem de rir imediatamente. Isso não vai ficar assim. Eu sou que não vai ficar assim. Crianças. Olha, eu... Eu quero agradecer muito tudo que a senhora fez pela gente. Eu não fiz nada. Você fez. Você não cruzou os braços até que a verdade viesse à tona. E a senhora não quer aproveitar e... E tomar um pouco de chocolate com a gente? Não, obrigada. Agora eu não posso. Eu tenho que voltar para o juizado. E você terá que me acompanhar. Ué. Aconteceu alguma coisa?